Fala galera de Verpixel, beleza? Pipa aqui mais uma vez e galera hoje trazendo esse MOBA aqui para o canal que é o Arena of Valor, que seria na tradução livre, a Arena de Valor, uma tradução bosta. Eu não conheço muito bem do jogo ainda, mas eu tô trazendo aqui pro canal porque um amigo meu do canal Denube, eu vou deixar aqui pra vocês se inscreverem lá no canal dele, que só tem essas coisas lá de... esses MOBAzinhos assim, que é top, velho. É a retada, ele dá altas dicas lá. E ele indicou esse jogo aí pra eu gravar, eu tô trazendo aqui pra vocês, eu andei jogando, só que eu não dá pra aprender tudo, que esse é o meu estilo de jogo, mas eu gostei muito dele, fiquei meio viciado assim, então eu resolvi trazer um vídeo pra vocês, pra ver como é que vai ser isso aí, tá? Então, se você manja desse tipo de jogo aí, por favor, vá me dando as dicas e eu vou assistindo os vídeos lá no Denube e vou pegando as dicas também. Vou fazer uma partida rápida aqui, só pra gente ter uma ideia de como é que é. Então, segue o jogo. Modo de batalha é um 5v5. Ok, concluí. Procurando a partida. Esqueci de botar pra gravar. Bora, bora, bora. Essa segunda magia é sempre um stun, uma coisa pra deixar o cara meio atordoado e tal. Vamos atacar esses minhas aqui. Simbora. Bora, bora, bora. Deixa ele sempre na frente, quer pra gente ir. Deixa ele... Dá uns stun nele aqui de novo. Agora, fio, vai ficar de novo aí. Morreu, hein. Agora, a gente vai pra ultimate. O cara vem sozinho, velho. Vacilo dele. O problema é dele. Vem, 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 vem. De novo, vem, vem. De novo, velho. Bora, bora. Vem, 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 vem. Opa, vai, vai, vem, vem. Vai de novo, velho. Não, 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 não. Eu não dei ultimate. Merda. Eu tinha ultimate. Esqueci de dar. Detalhe. Sou meio demente. O cara tá vindo ali. Stunar agora. Agora acabou, fio. Ah, é, vai-te embora. Tá de boa, vamo nessa. Já caiu a primeira. Bora, fio, ajuda aqui. Outro instante. Morreu, fio. Aí, no condixo. Aqui, eu preciso fazer um item. Pra dar mais dano. Ou não sei se é o certo. Mas é sempre... Fácil. Deixa eu ver o que é que eu preciso comprar pra fazer esse item. Pascada. Vamo lá. E do, fio. Não morreu, hein. É, já era. Bora, 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 bora. Aí, vamo simbora. Bora, 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 bora. Pô, só fica rodando, miserável. Vamo ajudar. Ó, fica aí, fica aí, bora. Ah, miserável. Agora é minha vez, corre. Corre, 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 corre. Hã. Não deveria voltar não, porque meu life tá baixo. Mas eu sou teimoso. Vamo simbora. Morrer de novo, viu? Beleza. Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Legendário. Acaba lá, coelho miserável. Estuda esse porra. Vai, vai, vai. Isso. Beleza. Vamo voltar aqui pra base, bicho. E esse life aí não dá pra nada não. Simbora. Corre, 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 corre. Vamos no level 8 já. Ali na frente tem dois. Vamo simbora. Oxe. Instum. Oxe. Vamo simbora. Vamo simbora. Bora, menino. Bora, 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 bora. Ae, menino. Bora, bora, bora. Ae. Não, 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 não. Ae. Vamo, 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 vamo. Bora, 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 bora. Pô, é doida, pô. Sai daí, miserável. Ali na da. Vai, agora, agora. Agora, agora. Vai, 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 vai. Ae. Agora, vai, vai, vai. Bora, macho. Não, não, não. Ah, não, se veio de onde esse time. Pega, pega, estuna, estuna. Agora, vai. O teammate vai mesmo, pra cima dele. Beleza. Vamo, vamo levar essa, vamo levar. GG, GG. Bora, leva essa, vamo levar essa. Bora, porra. Ai, meu Deus. Puxa, estuna esse por... teammate, vai, vai. De novo, fio. É isso aí. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Por cima dele. Isso, delícia. Cadê, 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 cadê. Bora, galera, chega aí. Não, 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 não. Opa, surpresa, motherfucker. Bora, 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 galera. Pra cima, pra cima. Agora, GG, GG. Acabou, acabou essa porra, acabou. Acabou, 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 acabou. Bora, bora, filho. Bata essa porra. Ei, caralho. Isso aí, hein. Então é isso, galera. Valeu. Esse foi o primeiro vídeo desse MOBA aí, chamado Arena of Valor. Espero que vocês tenham gostado e dá aquele like aí no canal, beleza? Valeu, The Noob, por ter dado a dica do jogo aí. Fui. E aí